Nesta segunda, 5h15 da tarde... Eu te amo. E quero pedir que seja minha esposa. O pedido surpreende. Mas a informação de Ernesto é bombástica. Ontem me procurou um tal delegado Toledo para me perguntar sobre o Alonso. E parece que ele está envolvido na morte do sócio Oscar Almeida. A Dona. A Dona.